Oi, tudo bem? Eu sou em Ralf de Bugalhos, Tia Vlog e Escritor. Já falamos sobre as palavras, sobre a busca pela palavra perfeita, só que um texto de ficção, um texto literário, não é composto por palavras isoladas, você precisa de mais palavras, você precisa de frases, de parágrafos, e encadeando de uma maneira que você construa uma história no final. Até alguns casos de poemas concretos, alguns poemas que são compostos de palavras únicas, até queria citar um exemplo aqui do José Paulo Paes, que é um poema chamado Epitáfio para um Banqueiro, Negócio, Ego, Ócio, Cio, Ó. São o quê? Cinco versos, só com palavras isoladas e letras. Então, é possível você usar palavras dessa maneira, mas, como eu disse, em uma obra de ficção você vai precisar se estender, e, às vezes, um romance tem 60, 80 mil palavras, e é quase impossível que você cuide delas individualmente, a não ser que você leve anos escrevendo seu livro. Mas, de qualquer maneira, a linguagem é a nossa matéria-prima, ela, para mim, é o ponto mais importante a que devemos prestar atenção, e, à medida que você for desenvolvendo o seu texto em frases, em parágrafos, você vai tentar encontrar um equilíbrio também entre palavras bem escolhidas, um ritmo agradável e uma estrutura que faça sentido. Então, hoje o foco será frases e parágrafos. A frase é uma construção que encerra um sentido completo, que enuncia algum conceito, alguma imagem, alguma ideia. Uma frase pode ser uma única palavra também, por exemplo, se você gritar socorro, essa é uma frase, e tem um sentido bastante definido, e, num contexto, ela vai fazer sentido. Pode ser sim, pode ser não, pode ser palavras isoladas, mas, geralmente, você vai ter uma estrutura um pouco mais complexa, que envolve sujeito, envolve verbo, envolve predicado, mas uma frase é uma estrutura um pouquinho maior que engloba um sentido. Já o parágrafo, ele é um pouquinho mais difícil de definir, porque cada autor vai fazer um uso diferente do parágrafo, não é muito incomum encontrar livros com parágrafos imensos, ou, às vezes, um livro inteiro escrito só com parágrafo, então a divisão de parágrafos vai depender muito de como cada autor pretende estabelecer o ritmo da sua história. Via de regra, o parágrafo serve para estipular que um grupo de frases estão relacionadas entre si. É uma unidade, é uma unidade de pensamento, uma unidade de raciocínio. Como você vai dividir o seu texto nessa estrutura é uma coisa muito pessoal. Tem escritores que gostam de parágrafos longos, tem escritores que gostam de parágrafos curtos, então não existe uma regra definida como você deve dividir, mas, em geral, você vai utilizar um certo bom senso na hora de fazer uma divisão, e o que se recomenda é que se equilibre parágrafos longos com parágrafos menores, assim o texto não fica muito cansativo, com parágrafos muito longos, intermináveis, ou com parágrafos muito curtinhos que quebram um pouco o ritmo de leitura. Até a escritora Francine Proulx fala que parágrafos de uma linha só, parágrafos muito curtos, eles servem como se fossem socos no leitor, como se você fosse uma certa violência com o leitor. ele tem uma função, se você quer, por exemplo, causar um choque, às vezes um parágrafo de uma linha já se destaca e causa um impacto, mas se você escrever um livro inteiro assim, ele vai ser muito pesado, pesado no sentido assim que ele vai ser com um ritmo um pouco estranho, sabe? Tendo em vista esses dois conceitos que eu apresentei agora, de frase e parágrafo, o que eu vou propor para vocês essa semana é que vocês escrevam dois textos. O primeiro deles é um curto, um breve, uma ou duas frases contando uma história, como se fosse uma espécie de um nano-conto, um micro-conto. Com começo, meio e fim, você vai definir. Tem vários exemplos de micro-contos famosos, você pode até procurar na internet para se inspirar, como eu disse, com uma ou duas frases. E depois, eu quero que vocês peguem essas duas frases, ou essa frase única, e façam um conto maior, um micro-conto maior, com três parágrafos. Não muito longo também, você faz assim meia página, ou um pouquinho mais que uma meia página, mas com três parágrafos. A mesma história, a mesma história com um parágrafo, uma ou duas frases, e a mesma história contada em três parágrafos. Como você vai fazer isso não me importa, não importa se você vai escrever primeiro o texto mais longo, e depois resumir em uma frase ou duas, ou se você vai escrever a ideia principal em uma ou duas frases, e depois você vai alongar nesses três parágrafos maiores. Não me interessa. Quero só que vocês façam esse experimento. Ou escolhe fazer um trechinho curto, e depois alongar, ou escolhe longo, e depois encurta. Isso vai servir para vocês também voltarem ao exercício anterior, sobre escolha de palavras, como escolher palavras mais perfeitas, como refletir sobre a escrita de vocês. E também vai servir como um exercício, por exemplo, de desenvolver frases e parágrafos um pouco mais longos. Eu, se fosse escolher um texto para fazer isso, eu provavelmente escolheria algum micro-conto que eu já escrevi. Por exemplo, tem um que eu gosto bastante, que é esse aqui. Admirador secreto. A caminho do trabalho atingido por um ônibus. Entre papéis voando pela avenida, a declaração de amor jamais entregue. Então o que eu faria seria pegar esse trechinho que eu já escrevi, e alongar, contando o trechado dele do trabalho, o acidente, não sei. Então como eu disse, eu quero que vocês façam esses dois exercícios, façam esse experimento. e a gente vai ver o resultado na quinta-feira à noite, quando vocês devem entregar aqui. Põe no comentário aqui desse vídeo, os dois trechos, o curtinho e o mais longo. E depois na sexta-feira eu volto para dar as instruções de como fazer a crítica. E na quarta-feira eu apareço aqui com alguns exemplos que eu acho de frases bem escritas e talvez de alguns parágrafos eu também gosto. Se você gostou desse exercício, desse vídeo, dê um joinha embaixo, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, e eu vou aguardar agora a participação de vocês. Abraços e até a quarta.